E aí pessoal, com vocês, eu vou zumbach novamente e finalmente chegou o evento de verão que todo mundo está esperando, só que não do jeito que a gente esperava, como sempre todo evento ele vai trazer aqui o boost de evento, 100% de XP ganho, chance de encontrar ele e único para o Zerotin e encontrar munição, o que não é tão bom, mas já é uma coisa. E temos novas armas que temos, como essa daqui e uma calça, essa aqui é a nova arma do evento, que basicamente do Zerotin é a Sambani, o Zerotin é bom, a única coisa que é ruim dela, que ela não tem infelizmente, é a velocidade de ataque comparando, mas ela usa bala 8mm, 8mm é a melhor bala, é mais barata de todos aqui que temos comparando o conjunto com a escadaria. Bom, fora o uso da bala, né, pois é, enfim, é uma merda, mas de qualquer jeito, né, é uma arma que basicamente está aí no evento. E além disso, também, um salve para vocês, shaming, vai aparecer no YouTube. Vai aparecer no vídeo, beleza. E aqui temos aqui uma calça, que também é de evento, que é Safari Choice. Tá aqui ela, ela não é Tunes Bom, ela tem que mexer em tudo, tem capacidade, dano recebido, velocidade de andar e correr, vai entre 27 a 25 e tem recuperação de atordoamento. A única bolsa dela é a vida, que tem 25, comparado com as outras calças que tem na base de 45 a 40 a mais, e isso é a única merda. Tivemos também o novo anúncio, novos books tropáveis, que são uma mochila nova, uma calça. Não sabemos que item é esse, até porque é um merda ontem, que pode ser craftável, e a sunburn e a calça, short safari, pode ser objetiva por duas formas. Ou você dropa elas nos bosses, ou você dropa o book delas, que você consegue craftá-los também. E temos um novo item, chamado medicamente antidepressivos, que basicamente dirigiram o debuff de pânico. O pânico é um debuff que aumenta, que aumenta drasticamente, que zoa drasticamente a sua precisão máxima e mínima da sua mira, que fica totalmente zoa. Só que não é aquela grande curva, tipo, ninguém liga, tá ligado? É um debuff que só causa pelo grito do gritador e quando você olha nos olhos do cabeça de dedos. É um debuffzinho, você pode contar em qualquer lugar isso aqui, porque a galera tá vendendo isso aqui, a roda também, esse novo medicamento. Ele tá bem aqui, lá embaixo, tá aqui. Tava carinho, só que pessoal, tava juntando, tava juntando até 10, que é o volume, mas só pra juntar. E esse é o evento. Não temos boss novo, não temos pz, porque não tem nada. E o evento ali também. Bom, eu tava com as expectativas, só que fora uma decepção total, cara. Eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Eu tava animado, mas... Enfim. Sobre o design da arma, eu gostei, basicamente. E ela tem até um detalhe que, basicamente, é uma arca. É uma... Literalmente, é um modelo de uma VSD. Eu gostei bastante. Bonito pra caramba. Vocês têm até o dia 28 de agosto, até esse evento. Pra você dropar elas ou ganhar o bookraft. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva, dá, compartilha. E tamo junto. E... Até o próximo. Falou!